MASTAMINDING, NOVIDADE É o maldismo, Lima É de pro novidade Foram tantos desafios e ultrapassaste comigo Eu ali no teu colo me desviando dos perigos Não importa se estás aqui ou estás ali Ou estás no outro mundo onde não posso te sentir Sempre vai ser minha mãe, a minha protetora Mulher trabalhadora, a minha inspiração E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim Pois mãe não se compra, mamãe você não se troca Não existe não, meu valor Se compraria, minha mãe Não importa a tua cor, nem de onde você vem Ou tua cultura, sempre será minha mãe Não importa academia, ou tua classe, ou religião Sempre será minha mãe E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim Que fazes por mim E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim O que fazes por mim Mastermind E eu quero agradecer a você minha mãe Não importa se estás aqui ou estás ali Ou estás no outro mundo onde não posso te sentir E eu quero agradecer a você minha mãe E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim Por tudo o que fazes por mim E eu quero agradecer a você minha mãe Por tudo o que fazes por mim Que fazes por mim At the Pro Groove Beats